Música Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Fala aí doutor E aí irmão Caraca, consegue dar uma mexida nesse carrão aí não doutor, pra mim? Consigo sim cara Rapaz, bora lá, bora lá, vou levar lá Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho já começando terça-feira com vocês aí Lembrando, estamos na semana diferente aí dos vídeos Vídeo pequeno, 30 minutinhos, 35, tá ligado? Pra durante duas semanas, Natal e Ano Novo Tá de boa? Semana de Natal e Ano Novo, pequenininho Então, seguinte doutor Tava querendo, olha só, a cor dele é top Eu queria saber se você consegue botar um insufilme nesse vidrão aí Dá uma olhadinha pra mim aí Nossa, esse carro é muito top, velho, branquinho assim, velho Se botar um insufilme nele, vai ficar muito top também, mano E tem insufilme, eu tô ligado, seu barbudo Nossa, aí sim, irmão Aí você meteu o louco, hein, velho Caralho E quanto é que tá esse insufilme aí? 2,700 É, isso aí mesmo, doutor, isso aí mesmo Só isso? Não, isso aí, agora eu quero saber a potência Eu quero deixar o bicho nervoso, tá entendendo? Beleza, só que eu vou te passar os valores aqui E você vai ter que transferir aqui Porque eu não tô sem dinheiro pra... Pô, doutor, aí vai quebrar... Como assim, eu tenho que te passar dinheiro na mão? Não, não, você transfere pra minha conta que eu pago aqui, entendeu? Demorou, demorou Aí você tem que transferir direto pro cara que vai trazer as peças e botar no carro, né? Justamente Ah, entendi É tipo o fornecedor invisivelmente visível, né, velho? Pode crer a parada É isso aí, velho Então, mete aí, mete quanto que vai ficar aí? Você quer saber o motor completo? O motorzinho completo, quanto? Quer ver que vai ficar mais caro que o carro, mano? Na moral, dá um retom nesse velho, esse bicho burro, velho Olha só como é que ficou o carrão, mano, ó Caralho, velho O viagemzinho ficou top, mano, ó Freio, 10 mil Que que é isso, doutor? Como é que é o negócio aí? Freio, 10 mil, pô Doutor, eu paguei foi... Que que eu paguei? Foi 30 mil nesse carro, foi não? 30 mil no carro? Paguei 30 mil no carro, mano Se eu não me lembro pra deixar ele full motor, é uns 70 Que que é isso, cara? Como assim, mano? Calma aí, calma aí, doutor Calma aí, vamos devagarzinho aí, mano Pô, tu tem cara que tem dinheiro, pô Que que é... Meu irmão, eu tô com voyage, velho Voyage Mas o que que tem o voyage tomadão aí, velho? Que isso, calma aí, calma aí, calma aí Vamos começar por parte mais baratinha aí, caralho Vamos... Vou te passando os valores, você vai querer fazer Tá de boa, não Até agora é ignorado aí, todos os valores Vamos indo aí Transmissão, 12 mil Não, nem cabimento, velho Suspensão Deixar ele socadão, hein, ó 15 mil Não, não, deixa ele como é que tava mesmo, de boa Porra, só pra cortar uma mola, 15 mil, é isso? É, porra Caralho, que mão de obra é essa, hein, mano? Vai lá, vai lá Turbo, 12 mil, turbo Caralho, a mola mais cara que é a turbo De boa, vai passando Motor, 15 mil Que isso, meu amigo Rapaz Mano, a gente tá falando de um voyage, não É de uma Ferrari, não, hein, velho Ué, mas essa é que tá caro Que que é isso, mano? E o que que tem mais aí? Pra fortuna é isso aí mesmo Foi em 65 Caralho, 65 mil pra deixar ele flutunado? Ah, isso aí vai virar um monstro, né? Vai ser o voyage Nossa, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui, velho Guys, eu tenho aqueles 100 mil que eu ia receber, tá ligado? 65 mil, ele ia ficar flutunadão Tudo brabo Amigo, velho Vai lá, doutor Mete aí, vai Calma aí que eu vou te passar a grana aí E ser coisa aí Calma aí, calma aí Tem uns 2,700 do seu filme Que eu apliquei aqui já Ah, é, vai ser o filme caro do caralho 2,700? Isso Total de 67 66, 66, 700 67, 700 Demorou, demorou Passa a conta aí Caralho, em 15 67, 500, né? Porra, foi o meu salário todo, hein, doutor? Mas isso... Caralho Eu falo o seu e eu não tenho Aí é osso, né, mano? Tá de boa, vê aí Foi? Foi, já mandei aí Ô, senhora Tá achando alguma coisa aí, senhora? Senhora? O que, porra? Ah, achei que era uma moça aí, velho Caralho Esperar ali que o cara tá botando rádio Tá vendo que tá fazendo interferência? É o rádio, é o rádio Vai mudar, botar digital Esse carro é muito antigo, entendeu? É, querê Pelo que eu tô pagando nele Ele vai virar um foguete, mano Você vai ver Ó, ó Nervoso Prontinho Prontinho, doutor? Não, tem que ver até o motor aqui, doutor Abre pra mim o motor aí Como é que tá? Ó, vou te dar uma moral Vou fazer uma revisão aqui Demorou, demorou Porra, esse é o mínimo, doutor 67 mil Aí, ó Caraca, joguinho de motor, velho Aí sim Fazer uma revisão aqui Por conta, hein Boa, boa, mano Bota aí que eu tô precisando, tio Sou trouxa do caralho Roubou aqui na cara dura, mano Eu preciso o passaporte, o permissão longo Que eu preciso fazer a notinha Fiscar o caso de uma peça Vem a cair Se eu puder Estou de boa, estou de boa Se caiu uma peça aqui A gente pega outra, doutor Tá tranquilo Pera, gente Tá chorando Sem dinheiro aí, né? Ah, mas o dinheiro é mato, né, mano? Lá onde que eu moro é deserto, velho Nunca tem dinheiro Aí, doutor Aí, doutor Muito obrigado aí, hein Atende a senhora aí Que tá precisando de atendimento aí Ô, mas o senhor trabalha com o quê? Não tem água pra mim sair fora com isso aqui, não? Cara, o que eu faço, doutor É muito, muito cansativo, velho Tá ligado aquela mineradora Que tem lá em cima, perto do norte? Sei Então, eu sou madeireiro, velho Eu vou te procurar lá Demorou, demorou É nóis, doutor Qual que é o seu nome? É, pode me chamar de Escrivalda aí, mano Todo mundo chama assim, velho Se eu quiser madeirada É só me procurar, demorou? Não, aí eu deixo pra senhora ali, ó Demorou, é nóis, doutor Agora esse carro tem que voar, né Que eu paguei 65 mil, velho Malandro, mas ficou bonito, velho Ô, vai falar que esse carro não ficou bonito, mano O cara que fala que esse carro ficou feio, velho Olha isso daqui, velho Nossa, mano Vou botar uma chave, minha touquinha aqui, tá ligado, velho Quero botar ele na reta, mano O que ele fez aqui no meu carro O carro tem que voar, mano Mano, o carro tá do mesmo jeito, velho Mas tá com nitro, ó Tá com nitrinho, ó Voyagezinho com nitro, pá Tá pegando 150, mano Antes pegava aquilo ali, não Pegava 160, pá Nossa, mano Aí sim Voyagezinho ficou top, velho Deixa eu botar o cinto aqui, mano Olha o cinto Que isso, velho Gostei, gostei, mano Ficou bonito Ficou chamativo Quem olhar vai querer ficar visualizando ele, tá ligado Com o próprio olho Então tá safe Ó, ó, a panorâmica, a panorâmica Ó, ó, ó Caralho, tiozão Ó, eita, pô Aí sim 60 mil voyages que eu não comprei, né É, o quadrado, né Caralho, mano Paguei 67 Só pra equipar o bichinho, velho Nossa, senhor Nossa E continua a mesma merda, né Não, é ruim, mano Tem que ver como é que tá o bichão, mano O bichinho tá sinistro, mano O cara que bate o olho vai querer pagar um milhão, velho Tá bonito aqui, velho Quer comprar aí, um milhão? Quer aí, quer aí, um milhão, um milhão? Comprei o outro aqui Ah, cara, que carro velho vale a pena não, pô Te dou 10 mil na falta de ver Vai tomar um retom seu ver aí, vai Deixa eu chegar aí 20 mil, 20 mil, vai, pode te ajudar 20 mil, 20 mil Só comprando a gasolina Ó, tomando em quadrão já Vai me roubar aqui, doutor Cala a boca aí, ó Ué, ué, tá com medo? Tem duas motos Tá com medo? Tem duas motos pra me levar já Os cara acha que tá aí, mano Tô ouvindo um monte de barulho no celular aqui, velho Demorou, demorou, então Vou voltar aí pra gente pegar uns coisas também Demorou? Demorou aí, demorou aí Já tô voltando aí, calma aí Demorou aí Já tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Calma aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí O cara falou que é pra deixar as motos lá na fazenda? É Tá, a gente vai dar uma passada aqui Vamos ver se é armação, alguma coisa Tá de boa Só um segundinho Ó, você vai fazer o seguinte Essa moto sua aqui Ela é boa, tá ligado? O único que você é um piloto dessa merda Sobe ele reto aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai, deixa eu ir Vou te ensinar Aí você aprende como é que pilota aí, ó Tem nada de errado aqui não, né? Tem nada Bora, bora, bora O seguinte, é aqui, ó A gente vai por aqui Tá de boa, exatamente Aqui, ó Pelo cantinho aqui, ó Aqui, ó Se a moto sua aqui A gente pode ir de boa aqui, ó Tranquilamente Para aqui por cima Dá uma fitada pra ver se realmente tem um trouxa ali, ó Não vou passar a milhão lá, né? Ixi, não dá pra ver nada Ó, a gente tá em uma posição boa aqui Que tem uma visão clara do local Lá por cima, pô Lá em cima, ó E a gente vai pegar outra visão melhor ainda É só o negócio Porra, visão ruim do caralho, velho Você é burro, hein? Você viu? Passou alguém lá embaixo Sim, sim Idealmente é um dos caras Bora, bora, bora Vocês passaram de moto aqui ou não, né? Foi eu, foi eu Ah, tu tá verificando também? Passei rapidão, tá prometido Tá, a gente vai lá de cima lá Ver se a gente tá lá, calma Vou passar aí Guys, a gente não sabe se os caras são confiáveis ainda, tá ligado? Vai que algum policial disfarçado Que foi lá Tá ligado? Se viu A gente tem que pegar confiança, né, mano? Aí, vamos ver se há alguma coisa aqui A gente não tem visão absolutamente de nada ainda Ele falou que é pra levar aonde? Que parte da fazenda? É, falou que vai levar na fazenda Então ele deve estar na frente ali, olhando Calma aí, deixa eu ver Pô, levar na fazenda A única entrada é a pela frente Você conseguiu ver? Não Para aqui, para aqui Pega o celular Calma, calma, calma Chega aqui, chega aqui Pega o celular E dá uma olhada Guys, isso aqui é tudo estrategicamente Eu sou o chefe, né, mano? Então eu tenho que Fazer as coisas corretamente Pra gente não perder a chefiação, né? Deixa eu ver aqui Alguma coisa Pegou alguma coisa? Eu não vejo nenhuma movimentação lá dentro, hein? Não, tem nada Nada, 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 hein? O cara mandou levar Dá uma passada lá atrás, tá ligado? E aqui na frente não tem nada Aqui na frente não tem nada Tá metendo louco esse cara, hein? Cadê você, mandiaca? Tá ligado a freeway, hein? Bastante gostosa Ó, a gente olhou a frente da favela Não tem nada, mano O cara falou que tá lá? Pergunta se eles estão lá Pergunta se eles estão lá Pergunta se eles estão lá Porque a gente não tá aqui E tá vendo nada, velho Quem tá querendo falar comigo? O chefe do Bahamas E os dois aviõezinhos da Vendor Ah, depois eu falo aí, mano Tem que ver essa parada aqui dos carros É o seguinte A gente não tá vendo os caras aqui, velho Na frente Então, a gente passou aqui também por trás E não viu ninguém aqui na fazenda Então fala com os caras aí, mano Onde que eles estão já, velho Se não Tá metendo louco, porra Tem um cara aí na favela Ele quebrou a minha moto O cara quebrou sua moto? Quebrou Mas foi por querer? Você fechou ele Ele bateu Não, tô aqui, hein? Ô, ô, eu vi um movimento lá dentro da coisa Eu vi uma moto lá dentro lá É vocês? É, 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 é Vocês estão vendo a parada do cara aí, mano? Nossa, os caras estão lá atrás Caralho Vocês são bem discretos, hein, mano? São lá na estrada aqui Pô, são bem discretos Lindo a fazenda do cara Já dá um tirão de doze, já Deixa quieto Pode ser os caras, porra Seguindo vocês Se forem da casa dos caras Os caras com medo Os caras com medo É lá da favela, tá achando que é os caras Que tá seguindo ele Lá lá A parada é que se esse cara Olhando a casa dos outros assim Morre, né, mano? Esperta aí, seu trouxa do caralho E o cara respondeu aí Vai falando com ele Pra gente logo entregar as motos roubadas aí Vambora, vambora Sim, doutor Desce os dois aí Com a mão na cabeça Todo vídeo eu tomo uma quadrada, mano Que que é isso, velho? Puta que pariu, velho Não, senhor Tive essa armada Tive fugido, né, doutor? Porra, eu vou ficar armado Contate o joguão Mais ou menos, doutor Abaixa a mão aí, doutor Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos Sim, sim Você tá com algum problema O que que acontece, então? Na verdade, eu tô meio atrasado, doutor Se eu não chegar no lugar lá Eu vou perder dinheiro Ah, eu tô cansado Exato, exato O senhor tá limpo aí? Tem alguma coisa de legal com os senhores? Nunca tem, doutor A gente já foi abordado hoje A 32Z, doutor Ah, é? Tinha que ter um bloquinho de notas Pros senhores aí, pô Toda hora, pô Fica difícil Pô, mas ficar abordando todo mundo? Pegamos uma outra A gente só gosta Pô, mas toda hora Vocês abordam aí O que o problema eu tenho, doutor? Não dá as costas desse carro não, pô Eu não tenho ainda hoje, não Eu sei lá, então Mas essa equipe aí já me abordou uma vez Com esse mesmo carro ali Que tá ali atrás Ah, rotam as duas Os dois podem estar vindo aqui do lado Peguemos um S1000 Puta que pariu, velho Vamos lá naquele mesmo lugar Lá na moita, lá guardar Ah, é bom de truxo do caralho Pra fazenda? É, pra fazenda Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá primeiro Pô, os cara fica falando no rádio igual uns trouxas, mano Ah, os caras aqui, os afanjeiros Acabou de me receber um dano com o rádio Nossa, eu tô em uma carga grande Ah, entendi Mas não foi nós não, doutor O bandido tá evoluído O bandido tá evoluído Tô ali, tô ali Ah, não viu nada Não tão fechando A gente tá vendo que o cara já tá voltando A gente resolveu parar Então a abordagem de rotina A gente tá fazendo só o nosso trabalho aí, beleza? Entendi, doutor Essa rotina aí tá me pegando toda hora, doutor Aí fica difícil Vira uma rotina Criar uma carteirinha, doutor Quando o cara parar Opa, foi roubada Foi revistada agora Tá ligado? Seguração dos senhores mesmo, né? Tá de boa, doutor Muito obrigado Bom trabalho pros senhores aí Ah, do caralho, bicho Trouxo do caralho Não se ferrar, mano Pô, é uma moto de... Claro É, eu faço com ele Pô, vocês falam pra caralho, mano Que que é que você tá falando aí? A GS vai dar só 30 mil Quanto? Tá subindo aqui, ó 30 Porra, só Você tá de brincadeira, porra É, fica quieto Mas então, mas vai ser mais A taxa dos caras, mano Vou parar de tomar de novo também, doutor Vai lá Porra, vai me abordar também Vamo lá Vou descer aqui já Se quiser abordar de novo, mano Capaz Tá, o valor tá bom, mano Tem duas motos aí, caralho Vou pegar carro também Calma aí Ele falou onde que vai levar Onde que é pra levar É que na fazenda aqui Tá, vocês já levaram? Estão levando a segunda moto Ah, então demorou então A gente vai pegar atrás de carro agora Então também, velho Tá dando a grana boa, porra 30 mil a moto? Não, mas que bem que tem a parte dele Então vai vir um pouquinho de ódio pra nós Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamo atrás de carro Que isso aí tá dando dinheiro, porra Tá dando não, é isso Vambora, vambora Passar na garagem Nossa, essa porra estiver aberta, mano Meu Deus do céu, velho Dá pra pegar esse carro aqui E fazer um dinheiro do caralho, velho Pô, um dia eu vou ter dinheiro Um dia eu vou ter dinheiro pra comer um carro desse Caralho Velho carro, Tia Zona Ó, bonito carro, hein Caralho, velho Que carrão, mano Vixe, aqui deve ser piloto de fuga, velho Cara, é carrão aí, mano Tem que usar até capacete aquele carro, né Tá, tá, tá paradão Tá, tá paradão, aí Tia Zona Aonde? No Vanilla ou naquela lojinha perto? Tá de boa, tá pra um carro Mete a fita, mete a fita Moleque, é um centorno, duzentos e noventa mil cavalos aqui, velho Vem logo, vem logo, vem logo É um pagani, é um pagani, mano O dono tá bobeando ali na loja ali, mano Tá bobeando, tá bobeando, velho É pegar um lockpick, abrir isso aqui e ficar milionário, velho Aí sim, hein, mano Aí foi a calcerteira, hein Então vem, porra Vem, 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 vem Já tá indo, já tá indo É aquela lojinha de... É aquela lojinha que tem pela loja de roupa aqui Depois da ponte, tá ligado? Da praça Aquela lojinha padrão O dono tá aí ainda? Tá aqui, mas o bicho, eu tô falando com ele Parece um idiota em vegetação, velho Então, vamos pegar uma lockpick, então Deixa ele vir, deixa ele vir, velho Tá de boa, tá de boa Tem que ser rápido, né Que eu enrolo ele aqui e vocês pegam Rápido, rápido, rápido Tá, agora já era Agora já era, mano Ah, o cara só tem vegetação, mano Ele tá aqui agora Tem uma robozão que a gente vai roubar ali agora Vai, vai, vai Vocês, ó O cara que tá com faca rende o cara lá dentro E o outro vai descozando a moto, entendeu? Vai, vai, vai Não Mas não pode ser um machuto não, caralho A gente tá com a mesma roupa aqui, demônio Aí já rendeu lá, já rendeu Vai mandar ele abrir a moto? Vai É melhor você mandar ele abrir, né Vai mais rápido Não, manda ele abrir logo Vai lá, manda ele correr e liberar a moto lá, fi O motorzinho Chega ali na frente ali, pô Volta, vai, volta lá Chega ali do outro lado da rua Parado no sinal, tá legal? Porque a coisa tá no sinal É nóis aqui Parece que eu tô ouvindo um L, mano Pegou, pegou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, não fica parado aqui não, tios Acham que eu ainda tô com vocês, não, caralho Vamos levar lá no... Vamos falar com ele Por que que ele foi roubado aí O cara tem que resgatar aqui O que aconteceu aí, irmão? O que aconteceu? Os caras estão rodeando aqui Roubou, irmão Roubou aquele cara ali agora? Vai, 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 calma aí Pegar ele Vai, 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 vai Vai pegar aí, cara É aquele caminhãozão ali, porra Scanner gigante, véi Não, vai, vai, caralho, vai Isso é Scanner aí, mano O cara vai ser atropelado, vai O cara vai achar que a gente vai chamar a polícia Mano, vamos trocar de roupa, véi Antes que tá ruim, véi Tá, robozão Aí já vai ganhar mais dinheiro, mano Cadê esses caras, tio? Tá cheio de motos aqui na fazenda Traz uma litra aqui na fazenda Deu, mano Ih, caralhinho, caralhinho Mas é que tá, mano Tipo, se os caras ficam correndo muito Pode até morrer aí Um tirão, véi Tem que ficar esperto com isso aí, véi Obrigado Sim, sim, sim Ele tá catando lixo ainda, esse cara? É, ele disse que terminou agora de catar o lixo Tá, porra, mano O cara tá catando lixo há duas horas na favela aí, mano Duas, três horas, véi É, então Ele catou lixo, ele... Caralhinho, mano Fala pra ele esperar aí, véi Manda ele esperar aí que a gente tem que fazer um negócio aqui Levar as motos lá pro cara desmanchar E aí eu já colo ali já pra resolver se não vai dar lixo com ele É que ele tava querendo emprego Aí eu dei o emprego pra ele limpar a favela aí Daqui a pouco eu resolvi Já tô chegando aí Tô chegando ao caralhinho É o seguinte, você vai pegar a moto Ou o carro Ou o carro, vou pegar o carro A gente deixa sua moto ali Ou eu vou com ela Porque senão a gente não vai descer como? É, então O melhor é eu ir com essa aqui Você pega lá A gente continua Ou o contrário, você que sabe Vambora Vai, eu vou pegar um carro lá É lógico, né? Porque eu sou o chefe, sou trouxa É Vai lá, vamos ver Isso aí, eu gosto assim Que dinheiro vai cair na minha conta aqui Que eu nem sei porquê Mas tá caindo Tá caindo Isso aí Vai, vambora, vambora Vou te deixar ali dentro Você pega ali e vambora Vou ter que fazer uma escolta, né? Qualquer coisa eu dou fuga A polícia vai achar, né? Tá ligado? Que eu tô com alguma coisa Onde quer que ele falou? Vai ir, não vira a esquerda Vira a esquerda, né? Uma moretinha A moretinha Você que é atrás Lá, lá, lá No fundo, lá Tá ligado Calma, mula Ó, se puder ficar alguém Tá pegando a robozão aqui Tá pegando a robozão aqui Meu Deus Calma aí A gente vai tentar pegar Que o trouxa tá brincando De pular pro muro aqui Ó, tem uns dois carros aqui atrás Ó, a robozão não dá pra pegar, não? Exatamente, garro Cadê o outro? Cadê o outro? Vambora, vambora Só aqui, mano Se eu levar lá, vou ficar de pé Vambora, guys Vambora, vambora Tem que levar os carros roubados Lá pro Poço 20, velho Os caras já pegaram aquele carro Já pegou o moto E os caralho, mano É o osso, rapaz Fazendo arrastão pra ganhar dinheiro, velho Primeira pessoa aqui De boa, mano Já vou sentar o pé aqui Porque esse carro é muito lerdo, velho Cara, é carrinho dele É rápido, mano Ó Vou botar na reta aqui Vamos ver se pega Não pega não, tio Vambora Já fechei, já Já tô correndo, tio Já era Boa, boa, boa Guarda lá, guarda lá dentro É, guarda lá dentro Deixa o cara mexendo aí Sem nem ser ali, tá ligado Aqueles caras lá que você botou Aquele tanto de produto lá Eles já venderam tudo De boa, de boa Importante Se eles quiserem vender mais Vou botar aí, pô Que que é, pô Voltei, voltei Voltou de onde? Você foi pra onde? Já tinha ido dormir, pô Acabei de acordar Caralho, já acordou? Já Uma bela dormida aí, mano Tá fazendo o que? Cara, tô aqui Pegando uma coisa curiosa Aqui, mano Que que é o que você falou? Tá fazendo o que? Ah, o que? Peguei nada aqui Tem uns dois carros Entrando na favela aí, velho Vou dar tiro nesse Eu tô com a mão aqui com a barra Eu quero entrar por baixo aqui Eu quero trocar a roupa Pode entrar, pode entrar Os caras já me viram já, mano Vou ter que passar o set Que tava ali Tô dentro do carro, velho Passar o set Porra, foda, mano Cala a boca Olha essa moto Deixa eu subir nela Só Vou mandar você subir Em outro lugar, vai Sai daí Quer sentar no colinho? É colinho de papai, né? Que você falou que é pai, né? Sai daí, filho Colinho de papai Colinho de papai é o caralho Você que falou, pô Papai é o caralho Oxi Você que falou Colinho de papai Nada disso Fumata que é seu filho aí, rapaz Eu vou sentar no colinho de papai Isso aí de nada Calma aí que eu tenho que resolver aqui Que tem um cara catando lixo Tem três horas aqui na favela Calma aí Vamos ver o cara lá, cara O cara do vídeo de ontem Quem viu o vídeo de ontem sabe, mano Vou ver, vou ver O cara vai ter que tomar um retão daqui a pouco Calma aí, calma aí Não sei de nada, não Cadê? Cadê o cara do lixo? O principal é o cara do lixo, mano Cadê o cara do lixo aqui? Vou pro irmão Fala aí, irmão Irmão Dá um papo Quem é tu? Eu sou o Thiaguinho Flores lá Que catou lixo pra vocês Aqui, ó Na favela aqui Ah, você tava catando até agora, irmão? Rapaz, eu catei os três dias Três dias catando lixo? Os três dias catando lixo aqui Pode crer Vou dar uma olhada agora Essa favela tá limpa, né, não? Pode dar Ah, eu dei uma parada hoje, né? Ah, tem uma parada hoje Se tiver sujo, você não fez o trabalho, irmão Rapaz, claro que eu fiz Fala aí Beleza Tranquilo Calma aí, calma aí Rapidão mesmo? Rapidão? Rapidão, pai Fala aí, fala aí, fala aí Tá ligado os caras de Bahamas aí? Sei Então, eles chegaram mais cedo aí, tá ligado? Aham Eu já tava conversando com eles faz um tempo aí Mas tudo de fora aí, tá ligado? Tô ligado Fala aí Ai, seu trouxa Ele falou que se eu conversasse com o senhor aí O senhor deixasse Podia montar aqui dentro, tá ligado? Tipo, nós pega Monta aí, tá ligado? Vende uns colete aí também Ele falou que deixa tudo comigo aí Aí, tá ligado? Ih, esse negócio que eu tô querendo é legalizado, irmão Ilegal vai dar ruim, velho No momento é legalizado que eu tô querendo aqui, né, parada Ah, tô ligado Tem que ter uma válvula de escape aí Se der algum problema vai na favela, entendeu? Ah, entendi Ah, ele não tem plano pra isso aí, não, velho Sim, sim Eu bom saber que você tá querendo ir pra esse lado aí também, irmão Já, já deixou uma brecha aí Ah, eu tentei ficar de olheira aí pra vocês Mas os caras falaram que tinha que falar com você aí Entendi, entendi Deixa eu dar uma olhada nisso aí, irmão Vou ficar de boa, velho A parada é o seguinte Tá vendendo negócio lá? Meu pai não é, pessoal Nem comecei a ver isso Esse mamador que já foi lá comprar um negócio pra você? Já, já Já, já Como é que você sabe que eu fui lá, pô? Não, porque você já chegou dando uma mamada já, tô ligado Tá, então Ah, já chegou tomando por trás, pô Ah, já chegou tomando por trás É isso aí mesmo, é ele mesmo É esse cara mesmo, é ele mesmo É ele que chega tomando por trás mesmo Tá de boa Ah, tá ligado Mas aí, é receita com a mandioca Já fez lá a receita? Ah, tá difícil, mano Os caras estão vendo isso aí Receita mandiocada nele aí, pô Hum, tá estranho, mano Tinha que ter receita com a mandioca lá, velho Receita mandiocada nele aí, ó De máscara Mandioca frita, assada É isso Entubada, alguma coisa, tá ligado? Você quer receita com a mandioca? Pô, vai fazendo uma comidinha pra mim lá Uma comida de um negócio pra beber lá Depois eu vou passar aí pra pegar, irmão Tranquilo Uma coisa boa, coisa boa, mano Esse aqui, se chegar ali Cobra 200 conto cada bebida, hein Vou cobrar Valeu, valeu É, nós Cheguei, cheguei, mamador Diz ele que ele limpou a favela toda Vamos dar uma olhadinha aí pra conferir? Chega aí, chega aí Se tiver sujo Eu vou falar, irmão Ó, tá limpo até agora Até agora tá limpo, ó A favelinha tá cheia de carro aí Tá vendo, tô vendo Tô ligado, ó Idiota parou na frente da escada Nós tem que abrir um lava-jato aqui, né Exatamente Tem que abrir aí, ó O cara aí É, o cara aí, ó O cara é lava-jato da favela aí, ó Pronto aí, ó Caralho, até que você não é burro não Esse mamador trouxa do caralho O que que é? Tem que usar uma roupinha aí pra nós aí Do lava-jato aí e acabou Sim, sim, pô Roupinha é de boa, velho Não, você é um trouxa Mas tem uma ideia inteligente E aquela lixeira lá? Vamos ver se tá vazia Tem que tá vazia, mano Deixa eu ver Cadê, cadê? Ah, tá bom, tá bom O morador já botou um pouquinho de lixo aqui Tá de boa, tá de boa Tá de boa, vamos ver, vamos ver Vou continuar aqui Entendi, tá limpinho aqui mesmo, ó Agora sim Agora eu senti firmeza em você, irmão E aqui, ó Bebeu água, né Aproveitou pra beber água Tá de boa Tá tranquilo O lixo tá tudo acumulado onde ele mandou Então eu deixei tudo lá Ih, minha mandioca Você pegou ela e limpou certinho? Não Mandioca, rapaz Pediram pra eu nem tocar nessa mandioca Oxi Mas tem que tocar no pé de mandioca Tem que limpar a mandioca, mano Pra poder vender de boa, pô Ah, tá Então na próxima eu limpo, então Demorou, é isso aí, cara Tem que limpar Não pode deixar sujeira, não Tá limpo, hein Ó, nunca vi a favela limpinha assim, não Tá limpo, hein Rapaz, tá deixando uns trinque, véi Só falta ele sair da favela, pô Tô brincando Caralho O cara só vai poder desmanchar mais um carro, véi Entendi, foi porra nenhuma Tá de boa Ih, aqueles refletor Foi você que botou ali na frente, ali Aqueles troços mágicos Foi, foi, foi Caralho Esse negócio é o quê? Pra luz bater e refletir de noite? Deixa eu ver lixeira aqui Cheio de mosca Tá de boa, tá de boa Ninguém tem desinfetante aqui, mano Entendi, entendi Não, mas ele recolheu, ele recolheu aí Ele achou no montinho, tá de boa aí, ó Tá todo no montinho, no cantinho, tá de boa É, irmão Realmente tá limpo a favela aí Você não foi trouxa não, véi Você limpou mesmo Então, a gente vai fazer outro teste agora, né, irmão Agora é o seguinte Eu quero ver se você tem poder suficiente De convencer alguém pra limpar o carro do cara Tá ligado? Tá cheio de carro lá do outro lado, entendeu? Então Você vai ter que limpar o carro do cara lá E cobrar uma graninha, entendeu? Vamos juntos Mas só pode limpar se o cara quiser, tá ligado? Vai obrigar não E esse saco de lixo aqui, hein? Esse saco de lixo foi onde eu acumulei É, ele juntou, ele juntou aí Valeu ele botar aí, tá de boa Tá bom, tá bom Sou trouxa do caralho Vai lá coisar os carros lá Cadê? Vou te dar uma graninha aqui Pra você não ficar sem dinheiro, mano Já que você limpou aí Foi três dias, né, irmão? Isso, isso Quanto que você acha que você merece? Rapaz Uns dois mil, tá bom? Dois mil pra limpar lixo por três dias, irmão? Agora tá no baú, é isso? Não Vai ser agora mensalmente Vou limpar carro e tal Agora pode ser mensalmente agora Entendi, entendi, irmão Você tem dois mil aí, ô Na mão? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui na minha conta Tá aí, guys Eu vou dar um cortezinho aqui O cara fez bem Fez um trabalho bom aqui, mano Já vou aqui É que quem resolve isso aí É só o tal do Esquisito aí, mano Fala com ele quando ele voltar, tá ligado? Certo, não, só Aí você chega aí e fala Ah, quer falar com o Esquisito? Quero querer vigiar aqui a favela Aí você fala com ele, tá de boa? Porque ele que é o chefe aí É o cara É o dono bocão aí, tá ligado? Ele que é o representante do mundo aí, velho O rei do universo Mas o Esquisito falou pra nós Que vai instalar a câmera de segurança na favela Que nem vai precisar muito Exatamente, velho Porque aqui Essa favela é diferente Aqui ninguém mexe com nada errado, entendeu? Ah, sim, sim Até eu tô comprando umas mandioca Exatamente Já botaram mandioca aí pra você? Ah, cara Eu não queria, mas botaram Ah, vocês não queriam, mas botaram Pode crer Botaram Ele não queria não, mas botaram Botaram Nas minhas costas, entendeu? Entendi, entendi Vai lá, irmão Depois você fala com ele lá, valeu Porra, a voz do cara vai e volta, mano Fica uma maior repetição, velho Trouxo, velho E aí, irmão Cês dois aí, tá paradão É chefia? Opa Namorado de quem? Quem, quem é? Que cês são aí? Mano, nós chegou aí, tá ligado Na cidade há pouco tempo aí Queria ver se tem Tá tendo barraco por aí, tá ligado? Tem, não? Os caras ali falaram que Tinha bastante por aí Ah, isso não tá vendo não, porra Tá tendo barraco aí Ah, então Mais livre, né Não adianta chegar ali Entrar nele lá e dormir Ah, tá Não, que cê perguntou Se tem barraco Tem, morar por aí já, tá ligado? A gente vai da casa do cara lá O cara chama Exatamente, exatamente Infelizmente já estão todas Ocupadas aí, tá ligado? Tá tendo mandioca aí então Se você tivesse ocupado Então, esse é pé de banana, tá ligado? Mas tem mandioca, mano Se quiser Você consegue levar mandioca aí atrás? Consigo, pô Dá um jeito Boa, boa, boa Acho que cabe sim Essa jaqueta aí Você consegue levar mandioca por trás aí sim Cabe, cabe sim Pô, bota no bolso também Tá de boa É Rapaz, essa quantia Bem quantia aí Bem grande, hein, irmão Mas vocês venderam tudo mesmo Ou usou algum aí, irmão? Não, não Entendi, entendi Cadê? Passa a grana aí Quanto você quer? Passa aqui pra você aqui Deixa eu contar aqui pra ver se é de verdade Vai querer? Demorou Checazão, né? Mas isso chega casa Entendi, 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 irmão Bastante grana, hein, véi Foi quanto ao total? 622.803 A gente vai fazer o seguinte Vai conversar ali depois Vai definir se vai botar mais dois rulheiros aí Demorou? Visão, visão Demorou então, demorou, vai Valeu Ô, mandioquinha Fala aí Deu pouquinho, véi Deu 18 mil Não, aquilo tudo? Aham Dezoito Falaram que uma moto era 30 Mas não, pera Tem dois carros que ele não conseguiu desmanchar Que ele tava tendo que dormir Aí é osso Ah, meu Deus do céu, hein, véi Aquele monte de coisa que a gente levou Deu 18 mil Tá de sacanagem, véi Não, não dá, não, véi Aí é sacanagem Não sei, não sei quanto que dá certo então Deus que milho Passa aí que eu vou juntando aqui Depois eu tenho que ir coisando Deus que milho Não, eu nunca mais mexo com esse carro, véi Só prejuízo Coisa de doido, pô Que é o mamadu? Tá rindo como trouxa E a casa lá, e a casa lá Que casa? A casa lá pra não roubar E aí, voltei, voltei, voltei A casa lá, pô Ah, tem que pagar esse trouxa aí ainda E a casa lá pra não roubar? Que casa, moleque lixo? A casa lá de trás, lá, ô filha da mãe? Que casa lá de trás do caralho, pô? Não vai roubar ela, não? Calma aí, eu não sei o que você tá falando Mas se você me jogar lá embaixo, eu te mato, você sabe, né? E se você te jogar lá embaixo? Mano, eu vou cair ali na laje ali Mas aí, eu vou voltar, véi Você vai tomar muita mamada Quer dizer, você vai mamar muito, né? Não, não, contrário, contrário É o contrário, caralho Me solta aí logo, caralho Vai logo, idiota Vai mamar Me solta aí logo Vai mamar aí, mano Esse idiota, véi Alguém deu fuga aí Eu vi lá embaixo na rodovia Parece idiota, porra Olha aí, vou ali, vou ali, vou ali É, tá aqui na rodovia Qual que é a moto? O que que tem com o cara aqui? O que que é isso? O cara caiu lá embaixo? Caralho, achei que ele tinha caído lá embaixo, véi Tá, porra, que susto, véi Eu segurei o esquisito no colo E falei, tem esquisito que joga Eu tenho que dar a laje que vai acontecer Ele falou, se eu cair aqui embaixo Não é que eu voltasse pra ganhar muita mamada Não, nada disso É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Ué, cagueta, x9, quer morrer? Tá dando Mamado Aguejando, tio Cadê, cadê, cadê Vamos subir aqui Cadê a polícia, mano? Será que foi embora já? Deve estar ali na rodovia O cara deu fuga Só que a polícia é burra, né? E foi atrás Vai ganhar muita mamada, véi Vai tomar o retão daqui de cima, vai Seu trouxa do caralho Cuidado, mano Não, não, eu acho que ele vai sobreviver não, mano Aí não dá não Cuidado, velho Tem esse cara muito à beirada Cuidado, velho Caralho Foi essa lase aqui que eles pularam, né? Ih, você não tinha jogado aqui de cima E aí, vem Vai cair lá embaixo Essa brincadeira Vocês não caiam lá embaixo, mano Vai cair lá embaixo Cuidado, mano Cair pra cima não tem jeito Me solta, caralho Que isso? Me solta Me solta Porra, eu vou dar um socão, mano Caralho Na próxima eu vou dar um retão Caiu aqui Eita, porra Não deu não, não deu não Vai, vai, vai Como é que esses caras vão lá em cima, mano? Tem que ser por aqui Tem que ser por aqui, aí Então, tem que ser por aqui, tá ligado? Aqui, é fácil Aqui, 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 ó Calma aí, caralho Deixa eu pular aqui, mano Vai lá, vai lá Pulei, pulei Aqui, ó Você vem aqui, ó Não dá, mano Os caras ficam embaixo aqui Esse idiota Sai de baixo, sai de baixo Sai de baixo Aí, aí Boa, boa, boa Boa Aí, garoto Aí, garoto É isso Boa, boa Boa Caralho Doeu um pouquinho aí? Ai, doeu Boa, mamadou Boa Aí, ó O karma aí, ó Vai, vai meter o louco aí, ó Queria jogar todo mundo de cima Ele que caiu, trouxa Vai Cara, como é que pula aqui, véi? Tipo, o seu óculos Ele não tem três lenhos Três lenhos diferentes Aí tu fica, tipo, na lente mais perto Aí, idiota Quero cair de novo Você me respeita Você respeita eu Aí, caralho Aí, porra Aí, ó Bebezinha Vem, vem, vem que eu dou a mão Vem que eu dou a mão Vem, só pular, é só pular É só pular que vem É só pular que vem Pula, pula de uma vez Pula de uma vez Pula, pula Pula que eu pego aqui Deixa ele ser mula Só pular, só pular Só pular que eu pego aqui Tá fedendo, hein? Sai fora, caralho Tá maluco Aê, garoto Aê, isso Boa, boa Tá indo certinho, tá indo certinho Tá indo certinho Aê Boa, garoto Deixa ele aí Um dia ele ir pro fundo da parede Caralho, mano Nunca foi tão difícil, porra Não sei porque você tá aqui Você caiu na altura alta, velho Eita porra Ih, bateu aí Batando sua irmã Batando a irmã aí Vai atrás, vai atrás Eita porra Caralho, mano Meu Deus do céu Agora vocês vão pro hospital Para, para de brigar aí Agora vai pro hospital Vai pro hospital, vai pro hospital Briga de irmão, briga de irmão Briga de irmão Que é que vocês se danem aí, tio Vai pro hospital Deu um soco na escada Caiu lá embaixo Caralho, mano Um socão Caiu lá embaixo, velho Os dois foi juntos Vai, vai embora Vai embora Pra hospitalar os dois aí Vai, seus trouxas do cara Fala Não, o parça aqui Vou pegar a mão dele aqui Do parceiro aqui Vai Vai, cachorrão Aê, doa Boa Eu vou subir aqui, guys Vou ensinar pra vocês aqui A gente vai um pouquinho pra frente Aí vira pra cá Exatamente, exatamente Isso aí mesmo Aí você pula pra lá, ó Pula lá, pula lá Tô de boa aqui, velho Tô muito de boa aqui, velho Eu tô de boa aqui Vai lá, pô Vai lá, se achou chefe Vai lá, pô Ah, não quer não, né Até querendo que eu morra, né Olha lá, ele pulou Olha lá, olha lá Lei da física Cadê a lei da física nessa hora? Ué, ué, ué Boa, 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 boa O que que é isso? Puta merda Vai pro hospital, fi Vai pro hospital Já é Não, tá de boa, caralho Tá de boa o caralho Você caiu lá embaixo na escada, tio Não, pegou eu aqui Segurou Segurei Você segura Como assim, mano? Ué, ué, ué Carreguei Você não viu Eu não vi não, pô Eu pensei que ele tinha caído Não, não Eu devo minha vida Pela senhora Que isso, velho Caralho Eu me arrisco aí, mano Arrisca, arrisca Vai, vai, vai Ah, eu acho que não Porque eu sou o chefe, né, velho Vai, vai, eu seguro Eu sou o chefe Tô de boa, tô de boa Tô de boa, tô de boa Eu tenho que ficar vivo aqui Pra ordenar vocês aqui, velho Ah, eu vou desmaiar Vou desmaiar E aí, chefe É só vir embalado, chefe Tô tranquilão aqui Pode ficar de boa aí Tá, cara, vamos tá piscando Tá, cara, vamos tá piscando Vambora, galera Vambora Tem que ir pro hospital Fiquei brincando de ficar pulando lá Acabei escorregando Agora eu tenho que ir pro hospital, mano Não ia brincar de pular A gente tá procurando uns lugares Pra deixar os olheiros Pra poder ter uma visão melhor, tá ligado Lá na favela E aí, procurando esses lugares A gente achou uns três lugar massa Aí a gente caiu, né, mano Mas ainda bem que lá é cheio de grama Então não machucou muito Vamos aqui no hospital Mano, eu sou o pior motoqueiro, velho Eu tô aqui de primeira pessoa, tá ligado Deixando vocês bêbados aí Nossa, agora que eu vi que ficou de dia, mano Do nada, tio Minha visão ficou boa Ali, 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 ó Polícia ali, pá Polícia civil ali, mano Cara, nem saber, tio Só de encostar aqui Deixar aqui de boa Ah, civil, 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 civil Só dando uma olhada Aquele trouxa do caralho ali, ó Ó, ó, ó Ó Cadê, mano? Se você for ladrão aí Cadê, adê, mano? Do nada, tá ligado? Cadê, cadê? Vamos no médico aqui, velho Pô, tomara que não seja aquele trouxa de novo Na moral, velho Vou dar um retão na cara dele se for ele, velho Tomara que não seja, tomara que não seja, velho Não é, não é, não é, não é, não é Nem médico tem aqui, mano O médico tá tudo caído aí Ele contando mentira lá Mentira, doutor Esse cara tava também na laje Ele tava soltando pipa e caiu de lá Tá inventando historinha Não sei porquê aí, doutor Dá uma olhada aí Tá inventando historinha aí Dá uma olhada aí, doutor Cara, que cê deu, né, tio Vai inventar historinha não, tio O cara da laje, o cara da laje Fala aí, seu trouxa Te conheço? Só usa roupa de idiota e capacete Lógico que eu conheço Não que eu te vi não, mano Quem é esse irmão aí? Tá da de você? Meu colega bagunça Quem é que te dá um tapa na sua bolsa? É, dá um tapa Não rimou porra nenhuma não, tá? É, mas é pra rimar Se quisesse rimar, eu mandava na direta Aquele tapa na sua nuca E uma banguelada na sua testa Olha o carro que eu comprei Que isso quiser Ah, caiu, caiu Caiu o servidor pra mim, guys É o seguinte, já deixa aquele like Seja o canal, ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo Vídeo pequeno, como eu falei pra vocês E até amanhã Durante essas duas semanas Vai ficar assim E fui Vídeo pequeno, como eu falei